Abertura 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 E não sei, se tu me ouvisses bem que ias-te tomar De dia vinto ao mundo o que chorei E o quanto ainda choro por ti amar De dia vinto ao mundo o que chorei E o quanto ainda choro por ti amar Eu queria dizer disto e tantas vezes Enseio em frente ao espelho meu amor É o meu orgulho de seus meses Falei de ti ao mundo E vou falar É o meu orgulho de seus meses Falei de ti ao mundo E vou falar É o meu orgulho de seus meses É o meu orgulho de seus meses É o meu orgulho de seus meses